Ricos e pobres. Portugal é mesmo o país da União Europeia que registra maiores desequilíbrios na distribuição de rendimentos. São dados do Instituto Nacional de Estatística que também mostram que 19% da população portuguesa vive em risco de pobreza. 19% da população vive abaixo da liga de pobreza. Nestes agregados, cada adulto tem como mais de 400 euros de rendimento por ano. Cerca de 360 euros portuguesa. Cerca de 10 euros portuguesa. Pais indivíduo, Pais indivinado, Pais indivíduo, Pais indivíduo, para derrubar a noite a um leão e a vida aprovado, por causa dos fatos do homem gravatado. Na Europa 15 o risco de pobreza só é mais elevado em Espanha, Grécia e Flamida. Portugal está lado a lado com Itália. Portugal é o país da União com a mais forte desigualdade na distribuição de rendimentos, o que significa que aumentam fossem dos mais ricos e dos mais pobres. O quinto da população que se situa no outro extremo, ou seja, aqueles que têm maiores rendimentos, ganham 7 vezes mais. Pais indivíduo, Pais indivinado, Pais indivíduo, Pais indivíduo paga, para ser roubado, a saúde é um lixo que se derrubado, por causa dos feitos do homem gravatado. O Pais indivíduo, Pais indivíduo, Pais indivíduo, Pais indivíduo, Pais indivíduo, Pais indivíduo, Pais indivíduo. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!